DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Treguei, entreguei dele o papo, fale logo a verdade Levei pra minha base, ela viu a hidromassagem Olha só novinha, não tô de brincadeira Esse é o Patrick Muniz, vai te dar um dia de princípio Olha só, olha só, olha só mulher, eu vou te fazer um pedido Olha só, olha só mulher, eu vou te fazer um pedido Ventre a pente é pago, estou jocento em cima do menino Olha só, olha só mulher, eu vou te fazer um pedido Ventre a pente é pago, estou jocento em cima do menino Ventre a pente é pago, estou jocento em cima do menino Ventre a pente é pago, estou jocento em cima do menino Ventre a pente é pago, estou jocento em cima do menino DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ventre a pente é pago, estou jocento em cima do menino Ventre a pente é pago, estou jocento em cima do menino Tch-tch, gigui, gigui dele, o pago Fale logo a verdade Levei pra minha base, ela viu a hidromassagem Olha só novinha, não tô de brincadeira Esse é o Patrick Muniz, vai te dar um dia de princípio Olha só, olha só, olha só mulher, eu vou te fazer um pedido Olha só, olha só, mulher, eu vou te fazer um pedido Vem, lê, lê, pago, estou junto em cima do menino Olha só, olha só, mulher, eu vou te fazer um pedido Vem, lê, pago, estou junto em cima do menino DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandeleão DJ Patrick Muniz